Louvado seja o nome do Senhor, igreja, levanta suas mãos direita nessa noite Louvado seja o nome do Senhor Deus nessa noite, Pai Nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida Nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos vivos E aqui, Senhor, na Tua presença, Deus, obrigada pela Tua igreja Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra nos diz que é o Senhor que nos sustenta Que é o Senhor que nos mantém de pé e firme diante de Ti, diante de toda diversidade Diante de todas as tribulações que a gente enfrenta Mas, a Palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos mais do que vencedores E eu creio, eu creio em nome de Jesus Você crê? Eu acredito que Deus preparou o melhor pra gente nessa terra Eu acredito ainda Se você tá vivo, se eu tô viva, Deus ainda tem muitos sonhos a realizar na nossa vida É por isso que nós vivemos, é por isso que nós estamos aqui Porque nós cremos ainda que um dia o Senhor vai nos buscar O Senhor vai voltar pra nos buscar E eu creio nessa promessa, irmão A gente tem que viver pensando nisso Não é pensando no que a gente tem aqui nessa terra Mas é viver pra pensar que a gente pode conquistar algo muito maior e muito melhor Aqui na glória Aleluia, Jesus Ora, vem, Senhor Jesus Abençoa a Tua igreja, Senhor Cuida, Senhor, de cada coração, de cada vida Pai, nessa noite que cada um de nós, Senhor Possamos sair daqui restaurados Possamos sair daqui avivados pelo Teu Espírito Santo, Deus Que a Tua igreja, Senhor, venha entender qual é o propósito de vida Pra que nós fomos criados Pra que nós fomos, Senhor, colocados nesse lugar Aleluia, irmãos Em nome de Jesus Que haja bênção sobre nossas vidas Que haja, Senhor, restauração Da nossa alma Do nosso corpo Do nosso Espírito Pai Em nome de Jesus Abençoa o Teu povo, Senhor Abençoa a Tua igreja Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia, irmãos Aos que nos visitam Sejam muito bem-vindos Tem alguém aqui nos visitando Essa noite Seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe, meu irmão Que você saia daqui de uma forma diferente da que você entrou Que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração nessa noite Aos irmãos que estão aqui também Que a glória de Deus venha sobre cada um das nossas vidas E aqueles que nos acompanham também pelo Youtube Que você receba nesse momento Uma porção diferente do Senhor Eu creio que Deus tem sempre o melhor pra dar pra gente, irmãos É só a gente abrir o nosso coração É só a gente entender qual é o propósito Que Deus tem pra gente Amém Glória a Deus